Salve Maria, saúda Jesus por mim. Quero desejar uma boa noite para você, um bom descanso, mas para isso nós precisamos de algo a mais, precisamos buscar silenciar dentro de nós, tranquilizar dentro de nós para que possamos sentir isso, para que o nosso espírito possa refletir isso em todo o nosso ser. E a mensagem de hoje é Nossa Senhora do Temor de Deus. Que nosso temor de ofender a Deus seja filial e não meramente serviu. Olha, precisamos ter esse temor de filho de Deus, né? Quando a gente respeita o nosso Pai, quando a gente honra o nosso Pai, nós temos assim realmente uma obediência, um temor, não é medo, mas aquele respeito de ter esse temor de não fazer aquilo que não agrada, daquilo que não é da vontade de Deus. E para isso nós temos ela, a Nossa Mãe, Nossa Senhora, que vem para nos ajudar. Olha, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, você não está sozinha. Nossa Senhora está aí para te servir, para te ajudar a ter esse temor filial, não de servir, mas de ser filho de Deus e respeitar com todo amor e ser feliz. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Destino. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa e nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este filho, que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente, enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção. Este sentimento de ódio, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar a si mesmo, Ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido nunca se sentiu amado nem valorizado. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora. Fique na paz.